Enfrentamento. Intervenção de organizações criminosas em eleição é tema de evento. O Centro de Apoio Operacional do Conhecimento e Segurança da Informação, CSI, do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, e a Polícia Civil realizam nesta quarta-feira, 22 de junho, às 9 horas, em encontro eleitoral com o tema Intervenção de Organizações Criminosas de Base Prisional no Processo Eleitoral em Mato Grosso. O evento, destinado a procuradores de justiça, promotores e juízes eleitorais, ocorrerá no auditório das Promotorias de Justiça de Cuiabá, com transmissão pelo TIMS. De acordo com a programação, a abertura dos trabalhos ficará a cargo do coordenador do Centro de Apoio Operacional de Segurança da Informação, promotor de justiça Mauro Zaque de Jesus. Na sequência, o superintendente da Agência Brasileira de Inteligência em Mato Grosso, Luiz Felipe Midom de Melo, e o diretor de inteligência da Polícia Judiciária Civil, Juliano Silva de Carvalho, farão apresentações. Ao final, haverá espaço para perguntas e debates. Este conteúdo é produzido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.